Eu entro do fundo do corpo pra te tirar, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Te adorarei Estás aqui, eu profetizo, curando multidão Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui, eu profetizo, Deus de milagres, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Enxuta as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta Tu és a resposta Enxuta as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuta as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão